Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender o plantio, preparação para floração, adubação, frutificação até a colheita do limão siciliano em vaso. Eu sou o Márcio, seja muito bem-vindo ao Cantinho de Casa. Nós vamos utilizar um vasinho de apenas 20 litros. Aqui eu fiz furos no fundo, coloquei aqui o papel toalha para não sujar o chão. Vou colocar um material drenante, como argila expandida, pedra, brita. Vou colocar uma camada superior de areia grossa. O limão precisa de muita drenagem. E o limão também, para ele produzir mais o limão siciliano, ele gosta de climas mais amenos. Essa aqui é a mudinha que a gente vai utilizar para o plantio. É uma muda enxertada. Se o clima for muito quente, ele pode prejudicar a sua frutificação. Aqui eu coloquei em torno de 3 colheres de cinzas, ok? Logo abaixo o torrão da minha mudinha. Eu vou soltar um pouquinho bem de leve. Tome bastante cuidado para soltar de leve essas raízes da parte superior do torrão, ok? Se você não tiver segurança, não precisa fazer isso. Aqui eu coloquei mais duas colherinhas rasas de cinzas. Vou completar o meu vasinho com terra. Aqui agora a gente vai utilizar uma técnica muito comum. A técnica do barbante. Ela é baseada no anel de mouth, onde a gente vai prender a circulação de seiva elaborada na parte superior, através dessa presilha aqui com o barbante. E vai incentivar o florescimento. Olha, em relação à adubação, 60 dias antes da floração, isso é, a floração começa no final do inverno ou no início da primavera. Você vai fazer uma adubação ou com cinzas de queimado, ok? Ou com farinha de osso. Você vai fazer um montinho, isso mesmo, um montinho, com uma colher de sopa, ok? No cantinho do seu vaso. Não precisa enterrar. Basta você deixar esse montinho aí, que com o tempo as bactérias e os outros organismos decompositores vão fazer o trabalho deles para liberar todos os nutrientes aí para o seu pezinho de limão. Então, tem que tomar cuidado para deixar o montinho bem formado assim. Aqui já estou mostrando para vocês alguns botões florais, onde a gente fez o desfolhamento de alguns dos galhos. E agora eu vou mostrar para vocês basicamente como que é o processo. Vocês viram que basicamente só os galhos que estavam desfolhados que produziram aí as flores. Lembrando que a gente tem que fazer isso aqui um mês antes do fim do inverno, tá? E um mês antes do fim da primavera também, para você conseguir gerar essas flores aí, ok? Então a gente tirou esses galhos que seriam os galhos ladrões e a gente fez a desfolhagem aqui de mais dois galhinhos para mostrar para vocês. Olha, após sete meses da floração, os frutos vão chegar nesse tamanho aqui. Olha, o pezinho fica muito lindo mesmo, né? E para ele ter produções irregulares, você nunca deve regar o seu pezinho de limão todos os dias. O estresse hídrico é extremamente importante para uma boa frutificação. Alguns desses limões aqui, pessoal, eles deram uma rachada dessa forma assim, ó. Por quê? Pois eu tive que fazer uma viagem e ele ficou sem rega, tá vendo? Aí quando você rega de uma vez, você rega com mais intensidade, o fruto absorve mais água e pode vir a rachar. Mas por que você está fazendo a colheita aqui, sendo que alguns dos limões aí não estão totalmente amarelos, né? Apesar deles não estarem amarelos, eles estão totalmente maduros, ok, pessoal? Por isso que eu já estou fazendo aqui a poda de uma vez. E eu vou mostrar aqui para vocês outro motivo de eu estar fazendo aqui a colheita agora. Vou mostrar em detalhes agora para vocês. Então eu fiz a colheita aqui agora para que essa nova florada que está se formando tenha energia suficiente para a geração de novos frutos, tá vendo? Olha só a quantidade de limões que eu acabei de colher. Lembrando que eu já tinha colhido oito dos limões antes aí. Gostou do vídeo? Já deixa aquele like aí para mim. Compartilha esse vídeo aqui com todo mundo que você conhece, que gosta de plantas. E tem de repente o sonho de ter um pezinho de limão em casa. Espero que vocês tenham gostado. Abração para todos, beijo no coração e fiquem com Deus. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!